Amigo de verdade, alegria é te ver Nossa felicidade é estar sempre com você Leva muita informação na nossa programação Você e toda a família ligados na BTV Mais um ano vinda, chega o novo A jornada continua Viveremos emoções, conquistas, inovações Tudo que a gente deseja vem de nossos corações Agradecemos os votos de confiança e credibilidade Dos amigos, passeios e telespectadores da BTV Paz e amor desejamos No ano que está chegando Nossa alegria é você e BTV A TV que vê você A TV que vê você e BTV A TV que vê você e BTV